A presidência solicita que os deputados, a deputada, façam seu registro biométrico no terminal. A palavra terminal é que já morreu. Ele já sai da festa. O terminal já cestou, digamos. Quartou, cestou. Nós agradecemos também aqui aos servidores da Assembleia Legislativa que cuidam para que a imagem, as informações e esse ambiente democrático da Assembleia Legislativa estejam sempre como aquele limpatrilho que vem na frente do trem. Quem fez esse poema não fui eu, foi nosso querido Lopsínio Rodrigues. Então, deputado Charles Santos, com Lopsínio Rodrigues, agradeço a sua presença, assim como já recebemos aqui a Beatriz com um poema a ela dedicado pelo Chico Buarque. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Opa! Nós estamos aqui acolhendo também o deputado Lucas Lasmar. E é para nós motivo de muita alegria ter aqui este quarteto na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em que pese muitos pontos de pauta, pedidos de audiências públicas e projetos de lei estejam na pauta. Nós teremos aqui uma apreciação também dos requerimentos desta comissão, agradecendo a todos em nome do presidente, que é o Cristiano. Eu estou vice-presidente assumindo nesse momento e agradecendo a todos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mensagem do senhor Rafael enviado por meio do Fale com as comissões, reclamando da falta de regularização fundiária em alguns bairros e municípios de Diamantina e relatando que moradores estão vivendo em situação precária. Entendendo que a regularização fundiária, objeto até do nosso mestrado, recentemente aprovado na Flaxo e na Fundação Peseu Abramo, nós temos nos dedicado sobremaneira aqui nesta comissão para responder a grande pergunta final. A regularização fundiária de interesse social, ela é um auxílio à especulação imobiliária ou ela promove justiça social e territorial? De modo que esta e muitas perguntas, elas podem e devem ser vivenciadas pelos municípios, a exemplo de Diamantina, uma vez que a segurança da posse, ela é, para cada cidadão, a forma e a dignidade de manter o seu teto e também de descobrir áreas vocacionadas nos municípios para a produção da moradia e que nós defendemos que seja feita por autogestão. Lembrando que o presidente Lula voltou e retornou com o programa Minha Casa Minha Vida e foi naquela lei de 2009 que a regularização fundiária de interesse social acabou tomando um corpo jurídico de legislação. E mais recentemente, no ano de 2017, com o advento da Reurbe S e a Reurbe E, Reurbe Social e Reurbe Especial, estas políticas públicas foram com alguns mecanismos da lei sendo oferecidas para que os municípios possam, com esta legislação, avançar no programa de regularização fundiária. Então, aos munícipes de Diamantina, deste Alto Jequitinhonha, nós entendemos que esta comissão está de portas abertas para podermos realizar não só audiência pública, assim como para auxiliar em uma proposta, desde o plano diretor até uma proposta efetiva de regularização fundiária nos bairros. Espero com isso contribuir com a dúvida do senhor Rafael. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. Eu vou solicitar a presidência do deputado Charles para que possa proceder à leitura e à aprovação dos requerimentos de nossa autoria. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Requerimento de comissão 3.933-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a proposta de expansão da lavra de minério de ferro no complexo Casa de Pedra, em Congonhas, pela CSN, Mineração Vinculada à Companhia Siderúrgica Nacional. Urge que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promova o debate com vistas aos encaminhamentos que ofereçam o melhor retorno ao povo de Congonhas e região, dentre os quais informações sobre todo o empreendimento de seus riscos, considerando as constantes ameaças que advêm da presença de 24 barragens de rejeitos da mineração cercando o município de Congonhas, dentre elas, a maior barragem de rejeitos urbana do mundo, Casa de Pedra. Há denúncias ainda de que a referida empresa adquire imóveis na área de expansão, para isso, colocando as famílias sob pressão, em evidente demonstração de viés especulativo, dentre as pretensões da CSN. O presente requerimento é fruto de audiência pública realizada na Comissão Municipal de Congonhas no dia 30 de 8 de 2023, da qual a CSN, em mais um gesto de constante negação do diálogo com as comunidades e da omissão quanto às informações a serem prestadas, não participou. O requerimento de autoria do novo deputado e vice-presidente desta comissão, o deputado Leleco Pimentel. Pode fazer a leitura depois, colocar uma votação, posteriormente. Requerimento de comissão, número 3.750, 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de concessão de serviços de visitação do Parque Estadual do Rio Doce, considerando a insuficiência quanto aos mecanismos de participação e consulta popular propostos pelo governo do Estado de Minas Gerais e pelo Instituto Estadual de Florestas, IEF. Questões fundamentais devem ser exaustivamente debatidas pela sociedade, dentre as quais a garantia de acesso ao parque por famílias de renda baixa, a garantia de emprego às pessoas que residem no entorno do parque, como será a distribuição dos ativos dessa concessão para o Estado, qual será o percentual a ser distribuído entre os municípios que compõem o parque, e se os repasses serão vinculados às necessárias ações de recuperação da reserva do parque, se o projeto de concessão prevê um limite de visitantes por dia como foco de redução dos impactos ambientais, considerando que, evidentemente, a gestão dos serviços de visitação visará lucro, e considerando os atos lesivos ao meio ambiente, promovidos por mineradoras, ferindo de morte o Rio Doce, que não seria oportuno e justo, alternativamente, à concessão que essas mineradoras invistam nos serviços de turismo do parque, sem custo à sociedade. Sala das Comissões, 18 de agosto de 2023, também requerimento apresentado pelo nobre deputado, vice-presidente desta comissão, o deputado Leleco Pimentel. Requerimento de número 3.668, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado, desde que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para, em conjunto com os órgãos públicos responsáveis, Ministério Público e entidades ligadas à preservação ambiental do Estado de Minas Gerais, no contexto do plano de contingência contra o rompimento de barragens no Rio das Velhas, discutir e tornar públicas as iniciativas em curso para garantir as condições de abastecimento de água nas regiões a serem afetadas, desde Ouro Preto até a parte baixa, ameaçadas pelo risco de rompimento de 67 barragens e diques de várias mineradoras que são ameaças a milhões de habitantes. Sala das Comissões, esse dia de agosto de 2023. Também requerimento apresentado pelo deputado Leleco Pimentel, vice-presidente desta comissão. Requerimento de número 3.669, 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para, juntamente com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, Minas Gerais e a Caixa Econômica Federal, debater o rompimento do controle social, perdão, debater o aprimoramento do controle social na retomada do programa Minha Casa Minha Vida, com vistas a não haver desvio de finalidade na venda de imóveis pelos possíveis beneficiários. Discutir ainda o contexto de violência no interior dos conjuntos habitacionais e o acompanhamento no pós-morar. Têm sido levantadas denúncias de supostas violações de direitos no processo de seleção das famílias beneficiárias e ausência de critérios na seleção das famílias a serem beneficiárias no município de Lavras. Sala das Comissões, 16 de agosto de 2023. Requerimento também do deputado Leleco Pimentel, vice-presidente desta comissão. Por fim, requerimento de número 4.020, 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Ações Municipais e Regionalização. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Congonhas para debater a proposta de expansão da lavra de minério de ferro no complexo Casa de Pedra, em Congonhas, pela CSN Mineração... Aqui são dois. São dois. ...vinculada à Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Urge que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promova o debate com vistas aos encaminhamentos que ofereçam o melhor retorno ao povo de Congonhas e região, dentre os quais, informações sobre todo o empreendimento e seus riscos, considerando as constantes ameaças que advêm da presença de 24 barragens de rejeitos da mineração, cercando o município de Congonhas, dentre elas, a maior barragem de rejeitos urbana do mundo, Casa de Pedra. Há denúncias ainda que a referida empresa adquire imóveis na área de expansão, para isso colocando as famílias sob pressão e evidente demonstração de viés especulativo dentre as pretensões da CSN. Sala de Comissões, 5 de setembro de 2023, requerimento do deputado Elegre Pimentel, vice-presidente desta comissão. Vamos colocar em votação os requerimentos. Presidente, para discussão rapidamente. Para discutir. Sim, para encaminhamento. Para encaminhamento. Para o Elegre Pimentel. Gostaria de aproveitar a presença da deputada Beatriz, cuja assessoria se fez presente e ajudou no encaminhamento desta audiência pública, aludida nesses dois requerimentos, na Câmara Municipal de Congonhas. Ali, a população amedrontada por um projeto de expansão que desconhece, com a presença da Prefeitura, que disse não ter nenhum pedido de empreendimento em curso, a ausência da CSN, que desrespeita aquela casa, inclusive a Assembleia Legislativa. Então, o encaminhamento dado pelos vereadores, em conjunto com a representação dos deputados, foi de um movimento que, primeiro, na Assembleia se realizasse uma audiência pública, trazendo os órgãos de licenciamento do Estado, para poder esclarecer quais são as metas e o que é que está em curso a partir da Companhia Siderúrgica Nacional, que hoje é uma mineradora, tendo lucrado, no ano de 2021, 2,3 bilhões das 15 mineradoras que mais tiveram dividendos em 2021, consta a CSN. E a expulsão feita por um processo de especulação de compra de terrenos, que é o modus operandi, foi dado início, isso justificado pela ausência da CSN, mas a presença da população que confirmou todo esse processo. Então, deputada Beatriz, primeiro que trago o abraço daquela comunidade que reconhece o seu trabalho, que há poucos dias esteve no Pires também, uma comunidade que é fronteiriça entre os municípios de Ouro Preto e Congonhas e próximo também do município de Itabirito. De modo que nós faremos esta audiência pública aqui e uma devolutiva em uma audiência pública também na Câmara. Por isso, a gente vai acertar a data com a deputada Beatriz. Estiveram presentes também da assessoria da deputada federal Célia Chacriabá, deputada federal Padre João, da deputada estadual Bela Gonçalves. De modo que a gente recebe aqui nesta comissão esta incumbência, e eu destaco dentre estes requerimentos de audiência pública, deputado Charles, estes em especial. Obrigado, devolvo a presidência. Ok, deputado Leleco, desde já cumprimentando a vossa excelência pelas iniciativas. Vamos colocar então em votação simbólica os requerimentos. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Leleco Pimentel. E ao recebê-la, eu peço que os dois companheiros deputados que estão aqui presentes possam se juntar a mim para poder adiantar aqui os nossos votos de muita saúde e felicidade pelo seu aniversário amanhã, deputado Charles. Antecipadamente agradeço. Nós estamos aqui às vésperas do feriado 7 de setembro. E amanhã, junto com vossa excelência, que não completa um centenário, nós teremos alguns municípios que, de modo especial, completam 100 anos. Um deles é o município de Itabirito, que há 100 anos se desvinculava por lei, sendo até aquele período um distrito do município de Ouro Preto, e que completa o seu primeiro centenário, assim como os municípios de Miraí, Betim. Eu estou aqui com uma listagem de todos os municípios e nós vamos fazer esses votos de congratulações conjuntamente, eles que resolveram aniversariar no dia do aniversário do deputado Charles Santos. Então, nossos parabéns. Obrigado, presidente. Requerimento de comissão número 3940, de 2023, da deputada Alê Portela. A deputada que subscreve requer que seja realizada audiência de convidados para debater a situação atual do trecho rodoviário que liga o município de São Gonçalo do Baixio até o distrito de Floresta, já no município de Central de Minas, por se tratar de uma importante via de trânsito, ainda não pavimentada, e ser de fundamental importância para mais de 15 municípios da região, conforme o ofício 163-2023, recebido pela Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixio, o qual segue cópia em anexo este requerimento, bem como sobre as tratativas e demais procedimentos para o seu asfaltamento. Sala das Comissões, 31 de agosto, deputada Alê Portela. Também de autoria da deputada Alê Portela, requer que seja encaminhada a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, em Belo Horizonte, ao Departamento de Edificações e Estradas e Rodagem de Minas Gerais, DR, em Belo Horizonte, e ao Departamento de Estradas e Rodagem, à 23ª Unidade Regional, governador Valadares, pedido de providência para... Desculpem. Bem como informações sobre o atual trecho rodoviário que liga o município de São Geraldo do Baixio, Distrito de Floresta, já no município central de Minas. Se tratar de uma importante via de trânsito, ainda não pavimentada, ser fundamental a importância para mais de 15 municípios da região, recebido também o ofício 163 pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Baixio, o qual segue cópia em anexo a este requerimento, bem como sobre as tratativas e demais procedimentos para o seu asfaltamento, e ainda se há data para início e término sobre esse asfaltamento. Requerimento número 3878, do deputado Mauro Tramonte, requer que seja formulada a manifestação de repúdio à intolerância religiosa sofrida pelos reinados de Congado do município de Itaúna, realizado pela rede social por ocasião da celebração da festa de Nossa Senhora do Rosário. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação o senhor Jefferson Lázaro, coordenador da festa de Nossa Senhora do Rosário, na rua Elisa Inácia Soares, 225 Centro Itaúna. Sala das Comissões, 28 de agosto de 2023. Requerimento da deputada Lohana, número 3923, requer que seja encaminhado ao prefeito de Porteirinha pedido de informações acerca do atual estágio de habilitação da unidade adicional de oncologia clínica na Santa Casa e Hospital de São Vicente de São Paulo de Porteirinha, conforme o convênio celebrado entre o município de Porteirinha, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, órgão gestor do Sistema Único de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia e Hospital de São Vicente de Paulo, nos termos da Lei Municipal, 1435, de 20 de dezembro de 2005. Oportunamente, solicita informações acerca da data de inauguração do início de atividades da referida unidade de saúde, 30 de agosto de 2023, deputada Lohana. Sala das Comissões, requerimento 4007, que é da deputada Lohana. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão. A deputada subscreve, nos termos do regimento, seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis pedido de informações acerca da efetivação do crédito decorrente das emendas abaixo-discriminadas, as quais foram anunciadas em favor do SISV, Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale Itapecerica. São R$ 200 mil Anastasia, R$ 500 mil Newton Júnior, R$ 400 mil do Júlio Delgado, R$ 300 mil de Domingo Sávio, R$ 700 mil, R$ 200 mil de Cleitinho. Sala das Comissões, também, 5 de setembro de 2023. Por fim, deputado Douglas Mello, que solicita, por meio do requerimento de comissão 3866 de 2023, pedido de providências que seja encaminhado à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab, para que sejam efetuadas ações necessárias junto à Caixa Econômica Federal, visando à renegociação dos débitos vencidos e beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, do Residencial Lagoa Grande 2, situado no município de Sete Lagoas. Sala de Comissões, 28 de agosto de 2023. Em discussão, os requerimentos. Não havendo nenhuma inscrição. Em votação, os requerimentos. Os deputados e a deputada que os aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Nós queremos agradecer de forma especial a todos que puderam ouvir nosso chamado. Agora, não havendo quórum, vocês também têm a liberdade de quem queira utilizar o microfone para alguma fala, além dos parabéns que já demos aqui ao deputado Charles. Deputada Beatriz. Eu agradeço de público, viu, presidente? Nossa, gratidão. Deputada Beatriz, com a palavra. Presidente, agradecendo a Vossa Excelência, que muito nos ajudou no quórum hoje pela manhã, para que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia pudesse cumprir com as suas obrigações. Eu quero, na verdade, aproveitar o momento para celebrar uma decisão que atinge todos nós, fazer uma leitura de uma pequena carta. O ministro do STF, Dias Toffoli, decidiu hoje, não foi isso, decidiu hoje anular todas as provas obtidas a partir das delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Lula como um dos maiores erros do judiciário da história do país. Considerando a decisão do ministro Dias Toffoli, que nós já sabíamos que era um processo de criminalização do presidente Lula, da política, a retirada dele das condições de disputar as eleições em 2018, eu me lembrei de uma carta que está publicada, foi publicada hoje no perfil da vereadora Cida Lima, vereadora que é de Patinga. E eu quero fazer o registro a partir dessa carta que é assinada pelo presidente Lula em 30, na época, em 30 de setembro de 2019. O presidente Lula escreveu, Ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles e não eu que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado para que haja justiça independente e imparcial, como é devido a todos os cidadãos. Tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo e não descansarei, enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Curitiba, 30 de setembro de 2019, Lula. Hoje, o STF faz uma reparação histórica importante de um processo da criminalização da política, de um processo de retirar o principal candidato das eleições de 2018. Nós sabíamos que toda essa engenharia, que foi com a retirada da presidenta Dilma da presidência da República e depois com a interferência no processo eleitoral de 2018, existiam muitos interesses, muitos e poderosos interesses que nortearam as disputas no último período. E eu não canso de me lembrar que, quando o Brasil descobriu o pré-sal, nós entramos exatamente nessa rota do golpismo, de modo que o pré-sal não servisse aos interesses nacionais e pudesse servir aos interesses internacionais e ao lucro privado, entre outros fatores. Quando você olha na geografia mundial, as guerras acontecem, são fomentadas pelo controle dos territórios para controlar as suas riquezas. Isso é no mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. O que vários estudiosos, inclusive, chamam de guerras híbridas, que nós vivemos a partir do resultado do segundo turno das eleições em 2014, onde o candidato derrotado dizia que não deixaria a presidenta governar. E, lamentavelmente, foi um ser daqui de Minas Gerais que contribuiu de forma decisiva para as condições do golpe parlamentar que nós vivemos em 2016, onde houve uma construção a partir da misoginia, misoginia, o ódio às mulheres, a misoginia compôs os elementos para se questionar a legitimidade, representatividade e a competência de uma mulher na presidência da República. E daí veio tudo o que nós enfrentamos e quem pagou a conta foi a classe trabalhadora. Toda vez que tem interrupção democrática, toda vez que há um avanço do fascismo, quem está pagando essa conta é a classe trabalhadora e quem está pagando uma conta autismo é a democracia brasileira. Então, a decisão hoje no STF faz uma reparação histórica desse processo. E achei muito oportuna a publicação da vereadora Cida Lima, por isso eu quis compartilhá-lo aqui antes de nós encerrarmos os trabalhos nesta quarta-feira, 6 de setembro. Porque no dia 7 de setembro, que é um dia em que nós comemoramos a nossa independência, o nosso patriotismo, é um dia importante para que nós discutamos e para que nós façamos a luta pela nossa soberania. E um país só é soberano quando ele tem soberania para decidir sobre o seu território, sobre as suas riquezas, e que esse território e suas riquezas estejam a serviço do seu povo. Então, para que, nesse 7 de setembro, que nós estamos historicamente sempre nas ruas, pelo grito dos excluídos e das excluídas, nós possamos lembrar da soberania, lembrar dessa luta fundamental, e que as guerras, golpes, interrupções de democracia, todos são fomentados exatamente no ataque à nossa soberania. Então, que nós tenhamos aí um 7 de setembro, e que nós não nos esqueçamos de nenhum golpista, de nenhum fascista, e de como o processo político e a democracia tiveram uma interferência criminosa, que hoje o STF faz essa reparação ao anular todas as provas obtidas que incriminaram o nosso atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quero deixar esse registro e dizer da importância desta anulação feita pelo STF nesse dia 6 de setembro, e que a carta do presidente Lula, escrita lá em 2019, se mostrou muito atual, porque do golpe, em 2016, até o final de 2022, foi o povo que pagou a conta, o desemprego estrutural, o desencanto, a desesperança, as nossas riquezas estando a serviço de grupos financeiros internacionais, e agora, então, nós estamos fazendo a reconstrução do nosso país. Por isso que o slogan é que o Brasil voltou, voltaram as políticas públicas, voltou o povo ao poder. Por isso que, naquele dia 1º de janeiro, quem perdeu as eleições fez falta nenhuma, no dia 1º de janeiro, aliás, fez um bem ao povo não aparecer, e quem subiu a rampa foi o povo brasileiro, ali representado por aquelas pessoas, na sua diversidade e na pluralidade, que é a essência da democracia. Então, cuidemos da democracia. Eu dizia isso lá na posse do reitor da Universidade Federal do Vale de Equitão e Mucuri, reitor, universidade que sofreu muito, muito com o governo anterior, porque o governo anterior, que não era um defensor da democracia, não respeitou a comunidade na escolha do reitor, colocou lá um interventor que se mostrou um apoiador do golpismo, um apoiador das práticas antidemocráticas, que fez uma gestão a serviço de processos administrativos disciplinares, uma gestão da pedagogia do medo, e que destruiu muito da universidade. E que agora nós precisamos reconstruir a Universidade Federal dos Vale de Equitão e Mucuri e ter um compromisso para que nunca mais se repita. Interventor nas universidades, nunca mais. E um reitor que não zele pela democracia não pode continuar ocupando o cargo da reitoria. Um reitor de uma universidade tem o dever de zelar pela democracia. Então, o nosso compromisso lá em Diamantina, na última sexta-feira, foi exatamente esse zelo pela democracia. Nós precisamos cuidar da democracia para que nunca mais se repita os processos de intervenção, de golpismo e de ataques que nós vivemos no último período. Obrigada, presidente. Deputada Beatriz, historiciza, numa linha cronológica, trazendo, inclusive, aqui, às vésperas do 7 de setembro, dia da independência, de uma independência que não se concluiu, como uma agenda tardia do capitalismo, e que nos mostra que é muito bom a gente ver o presidente Lula que não só não trocou a sua dignidade pela sua liberdade, como tem hoje as duas coisas e é presidente da República. Que nos próximos dias, Beatriz, estará, se Deus quiser, lançando o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, que com 180 bilhões, aproximadamente, atenderá, desde as estradas até também os patrimônios históricos, o Minha Casa Minha Vida, tantas obras importantes que o nefasto genocida inelegível, junto com o Zenóquio, este que mente descaradamente, deixaram o Estado de Minas Gerais. Por isto, deputada, amanhã, 7 de setembro, tenho certeza que estará num grito dos excluídos. E o grito dos excluídos, esse ano, tem o tema que é sempre fixo, não é? Vida em primeiro lugar. Mas o lema, você tem fome e sede de quê? Eu tenho certeza que são os clamores e gritos que estarão amanhã na rua, de muita gente que tem sede de justiça. Eu quero aproveitar a presença da deputada Beatriz aqui na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para fazer um pronunciamento de uma luta que ela e nós nos somamos já acompanha há muito tempo, que são daqueles que fizeram concurso como administradores e foram aprovados no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é um órgão importante que auxilia o próprio trabalho dos parlamentares naquilo que nós chamamos de prestação de contas e para o bom andamento dos recursos públicos com as políticas públicas. No entanto, o concurso do Tribunal foi realizado ainda no ano de 2018 para várias graduações como administração, direito, contabilidade e engenharia e, como todos já sabem, o Tribunal é o nosso parceiro da Assembleia Legislativa no controle externo. Assim, nós temos hoje, além dos contadores do Tribunal que analisam as demonstrações contábeis, os advogados que examinam a conformidade da atuação dos gestores com as leis, os administradores que também fazem um trabalho para a população na avaliação de políticas públicas e hoje vivemos um desmonte das políticas públicas no Estado de Minas Gerais. Então, vejam como é que uma coisa está imbricada, umbilicalmente ligada na outra. Quando se desmonta o Estado, se faz o Estado mínimo para os pobres e o Estado inteiro no bolso de alguns poucos ricos, quem fica prejudicado é o servidor concursado. E é isto que nós apelamos para o Tribunal de Contas do Estado para que, afinal, possam, ainda dentro do prazo, nomear esses 12 que faltam e que recorrem a todo o tempo. A deputada Beatriz, aos deputados do bloco, a nós também. E aqui a gente faz aqui um apelo para que a gente consiga, nessa resposta que o Tribunal de Contas do Estado pode dar, diferente de Zema, que se esconde em mente, a gente espera que esses servidores concursados possam tomar posse. E, Beatriz, tenho certeza que esta fala aqui ela é só mais uma soma daquilo que você, Vossa Excelência, vem fazendo há muito tempo junto com esses servidores. Nos pediram que pudesse fazer com que esse pronunciamento pudesse chegar ainda à Corregedoria, à administração do Tribunal de Contas do Estado para que se faça justiça àqueles que dedicaram sua vida e que merecem, portanto, servir ao Estado para que o Estado de fato seja eficiente e não uma propaganda daquele que mente. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, agradeço. A deputada determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e digo que, embora seja a quarta, sextou. Obrigado. Vocês não sabiam que é quarta, sextou.